No tag de volta aí, gurizada, dessa vez, como eu prometi, react do jogo São Paulo e Grêmio Vamos que vamos Dessa vez eu não tô fazendo lá na Rádio Pachola, tá gurizada? Eu tinha falado pra você que eu ia fazer por lá Mas não consegui porque eu vou ter que acabar viajando aí nessa madrugada Então eu não vou conseguir ir pra lá Mas na final, se Deus quiser, se tudo der certo A gente vai tá lá comemorando junto, beleza? Vamos que vamos, São Paulo e Grêmio Olha o golzinho de cabeça Olha o golzinho de cabeça Vai, fazer! Ah, não acredito, cara Falou Não acredito nisso Como é que ele negou? Que merda Ah, não acredito, pegou muito mal Putz Putz Calma, calma, calma Calma, calma Aliás, jogadas deles Eram tudo treinadas com o Luciano Era tudo o Luciano pra fazer a finalização Agora eu acho que eles tiveram que mudar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai 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 Pá Mateuzinho Pá Ele tá sempre querendo fazer umas fotos Sabe que lembra? Lembra aquele alemão, o Adilson O Arkin Adilson Lembra aquele? Lembra do Libertadores lá, de 2009 Deu um carrinho no cara do Cruzeiro Rasgou a perna no garoto Não, não, ele deu pra apertar ali Pá 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 Deia ter expulsado Quase um golosso Meu Deus do céu, cara Nossa senhora Pá Pá Pelo que ele ia passar a bola, né Pá Ahhhh! Passo raspando! Pá! Pergou! Vamos, Pepe! Vamos, Pepe! Vamos para a área! Não! Vai! 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 Boa! Vamos, Alisson! Ahhhh! Falta da onde? Falta do que? Não foi falta, cara! Da onde que foi falta? Falta do que? O cara nem foi nele! Foi na bola! Ele caiu em cima do Alisson! Uau, cara, mano! Pá! Pá! O cara me deu um mergulho! Pá! Acho que foi o jogador de mais raça que eu ainda vi jogar no Grêmio! Sem dúvida nenhuma! Pá! 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 Ih, já! Já cobrou! Ah, na verdade! Bota o pé! Pô, deixou o Tietchan levar! Ai! Pá! Olha o tema! Ai, ai, ai! Ajeitou pro Sá! Ahhhh! Nossa Senhora! Essa é aquela que o cara capricha demais! Capricha demais! Dá um giusto na filha e dá um esquenteio ali, ó! Olha ali, olha ali! Ah, o Grêmio é uma viada de jogo! Podia estar, quase que ele faz isso! Ah, se ele pega no pé dele, o cara cai, ali é pênalti! Se vai no gol, é um golaço! Pra muita gente... O Alisson, o campo de atacou o Grêmio! Pá! Fiz três em cima! Ih, fechou o tempo! Ah, chutou em cima! Chutou pra aqui! É o Alisson de novo? É! Bá! Os caras são sacanagem! Não, não! É sacanagem, né? Parece perseguição! Pra que chutar em cima do cara daquele jeito? Vamos lá! Mas se tivesse se adiantado um pouco ali, ele botava o pé e conseguia fazer! Mas o Neto deu uma chapuletada no GPR, né? Viu? É! Gritou com ele no programa lá! Vamos pro GPR jogar com vontade, porque ele tem futebol pra isso! Não é pra ficar fazendo assim! Imitando ele! Tá ouvindo isso? Tá ouvindo isso? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Rodrigo está bem! Pá! Que passe! Pá! Vamo! Vamo, Pepe! Vamo, Pepe! Sobe junto, cara! Sobe junto! Cadê os caras? Cadê os caras? Que merda, tio! Trancou toda a jogada! Opa! Quero 0x0, tio! Dá! Não, 0x0 dá, né? Mas... Não dá! Mas é... É, mano! Não dá pra... Ficar recuando! Aguda, de gol, começa tudo! Pelo amor de Deus! Fica com uma argoneta! Faz um jogo maduro, né? Ah! Consciente daquilo que tem que fazer! Mas o Pepe, hein? Tem que dar uma acelerada! Quando você tem um contra-ataque e superioridade numérica, ou pelo menos... Opa! Ai, ai, ai! Boa, Thiago Barbosa! Lança, lança, lança! Ah, Mateuzinho! Meu Deus do céu! Opa! Olha o Pedro! Olha o Pedro! Olha o Pedro! Tá louco! Que rateada que ele deu! Foi até o fim! Como pedem goleiros técnicos... Vai até o fim! Ele foi até o fim! Tem que tirar ele! Tem que tirar ele! É! O Pouco ele não faz uma falta ali! Tá olhando a bola! Tá olhando a bola! Tá correndo o risco da exposição, obviamente... Mas desse jeito aí... Passa, passa, passa! Olha o Tassiano lá em cima! Tassiano querendo ser esse travante lá! Ferreirinha! Mateusinho! Ferreirinha vai atrás! Acho que ele saiu o Mateus! Ou será que ele vai tirar o Pepe? Pepe tá sentindo, parece, ali? Tava parado? Pô! O Jean-Pierre! Ah! Mas o Pepe tava meio cansado ali! Vinte minutos! Primeiro! Vinte e oito! Paulo Miranda! No lugar do Pepe! Jean-Pierre vai embora! Pietro Tassiano! Diego Souza vai embora também! Diego Souza deve ser o último! Ele tá ali salindo pra entrada do Paulo Miranda! E a grande pergunta para o Sávio é a seguinte... Se só tem um quarto árbitro, por que duas quartas? Vai fazer gol! Vai fazer gol! Vai fazer gol, Everton! Ele joga no São Paulo, né? Vai ter lei do ex! Entrou com o... Eu não sei por que! Eu acho que ele vai fazer gol, hein? Toma esse amarelo aí! Vai aprender a treinar com o Renato! Vai! Ele tá rebobando! Ele tá rebobando! Acho que deteu! Everton vai fazer um gol ainda, hein? E o Everton entrou no lugar do Diego Souza! Everton vai fazer gol! Só cuida! Tem de novo? Toma ela! 15 da Lã no lugar de 10... Ah! É como eu falei, né? Você ganhar de meio a zero! Vai! Isso aí! Isso aí! Tem que passar! Tem que passar! O importante é passar! Vai dar 7 minutos a ver! 7 minutos! Bota o cravô! Cravou certinho! Meu Deus! 7 minutos! Que absurdo! 7 minutos de acréscimo! Bada! Marca! Marca, cara! Boa, Vanderlei! Vamos! Aí sim! Levanta a cara! Levanta! Levanta! Mas que não bagão se não tem ninguém lá! Entregou a bola para os caras! Que merda! Ai, pelo amor de Deus, cara! Bate o São Paulo com o Hernandes! Sai jogando então, ao invés de tocar a bola para o outro lado! Ah não! Tá louco! Tira essa bola! Ai, ai, ai! Isso aí! Dá mais uma serinha! Deixa chegar aos 49! 49 e meio! Segura! 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 Meu Deus! Boa! Olha o que eu falei! O Everton! Além do ex! Além do ex! Vai, Everton! Eita! Vai! Esquentei! Chuta a Mery! Chuta a Mery! Chuta a Mery! Ai, que o Kahneman está aí em cima! Ai, ai, ai! Que perigo, cara! Que perigo isso! Meu Deus do céu, cara! Não faz isso aí! Vamos! Um minuto e meio! Pelo amor de Deus! Termina esse jogo! O Alves joga lá pra dentro! Mais uma que o Rodrigues sobe! Tira voltou! O Hernanes! Fight! Vai! Mateuzinho! Toca! Toca a bola! Vai! 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 Toca! Tá sem goleiro! Tá bom! 51! Vai dar mais dois! Não! Agora pode mais! Tá louco! Vai dar mais dois! Vai dar mais dois! É nosso! Já era! Já era! 50 e mais! Faz mais cedo que vai botar o jogo! É, vai dar mais dois! É! É, vai dar mais dois! 30 segundos Não dá nem tempo de atravessar o campo Vai botar mais dois Vai em cima Grêmio Não deixa eles atacar Terminou? Como eu falei Tinha que ser meio a zero Aquele chute Do Victor Ferraz Foi meio gol Meu Deus Olha ali Partiu pra cima do juiz Ele já terminou Já era Olha lá Olha o Diniz Gritando Ih Vão sair com polícia dali Vão sair com polícia dali Ih O time do Grêmio já tá gritando Já foi pro vestiário Vai jogar com quem agora? Só falta ele mandar buscar no vestiário Aham Vamos chamar o jogador do Grêmio no vestiário Ih Olha o Diniz Olha o Diniz Não aceitou Não aceitou ser eliminado Ah não fez gol em 180 minutos Quer fazer em um Ah para Ah para Não fez Toma Toma Que que querem chorar Não fizeram nois 180 minutos Querem fazer em um Ah Pelo amor de Deus Bateram no Grêmio Aqui na arena Um monte Eles não deram nada para eles E agora querem chorar Ah Pelo amor de Deus Ah Tiraram o empréstimo Para Ah Fizeram o empréstimo Agora estão Vou ter que cobrar do árbitro Agora Olha Ai 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 Já era Já era Grêmio e Palmeiras Na final Então é isso aí gurizada O vídeo vai ficando por aqui Esse foi o react Cara Deu sorte Deu sorte Trazer esse react Então De repente Ah Com a presença do meu pai Deu pé quente Né pai É isso aí Valeu gurizada Até o próximo vídeo Falou E Fui